Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Vanessa do Portal Despertar Luz e hoje nós vamos falar sobre vibração energética. Esses dias eu enviei uma aula especial para os meus alunos, por conta de um bônus que eu ofereci durante o mês do Terapeuta Holístico, que falava sobre como elevar a nossa vibração energética. E eu quis trazer aqui um pouquinho dessa aula, porque ficou tão interessante o tema, que eu quero dividir com vocês então quais são os cinco pilares da vibração energética. A nossa vibração, a nossa energia reverbera pelo nosso campo, mesmo quando nós não temos consciência disso. O nosso sistema é mantido através da energia sutil, que é a energia que vem do superior, e a energia da Terra, a energia inferior, que é relacionada com o plano material. Quando nós temos essas energias em equilíbrio, eu formo um campo de energia também equilibrado, certo? E quanto melhor, quanto mais íntegro está esse campo, mais eu tendo a criar ali possibilidades positivas, prosperidade, sucesso, uma sensação de alegria, de harmonia com a vida. Agora, existem fatores que interferem nessa vibração, e quando você sabe quais são esses fatores, fica mais fácil observar a sua própria vibração e trazer de volta o equilíbrio mais rapidamente. Agora, existe também o outro lado. Se eu descuido dessa vibração, a minha vibração tende a cair, e nós tendemos a queda da vibração, uma vez que somos seres energéticos, e tendemos a perda de energia, então é um caminho quase natural perder essa energia, né? E com isso, fica mais fácil você restabelecer, se você tem conhecimento, então, desses cinco pilares. O primeiro pilar diz, a vibração pessoal é a vibração emanada a cada momento e pode oscilar. Uma vez que nós somos seres energéticos, a energia não acontece numa linha reta, ela tem um movimento, né? Que faz mais ou menos como se fossem ondas, certo? Eu já falei algumas vezes aqui em aulas, né? Que são chamados picos e vales, né? Então, quando eu estou com a minha vibração elevada, tendo a ter um pico. Quando eu estou com a minha vibração em baixo, eu tendo a ter um vale. E quando que eu encontro o equilíbrio? Quando essa oscilação fica mais próxima possível do centro, de uma linha reta. Nossa vida não é linear. E os grandes problemas acontecem na nossa vida porque nós acreditamos que a vida é uma linha reta, é uma linha linear e que tudo, se eu fizer A, eu vou chegar no B. E a nossa vida não é assim, ela acontece nesse movimento de ondas, tá? Então, o segredo é que você tem que entender que em alguns momentos você vai estar no vale. Até porque muito do nosso aprendizado acontece quando nós estamos nesses desafios. Mas, com sabedoria, com consciência, aplicando ferramentas, cuidando da nossa vibração, eu consigo, então, me elevar mais rapidamente. Então, é natural essa oscilação. Algumas pessoas almejam ter o mesmo padrão de sentimento o dia todo. Ai, meu Deus, de manhã eu estava triste, agora eu já estou feliz, daqui a pouco eu já estou chorando. Essa oscilação acontece num dia, no prazo de 24 horas, existem momentos em que estamos mais energizados, momentos em que estamos um pouco mais cansados, estamos um pouco mais produtivos, um pouco mais criativos, um pouco mais sonolentos. E isso faz parte da nossa energia, que está sempre em movimento. Mas, quando eu tenho um bom domínio sobre os meus pensamentos e sentimentos, que causam grandes impactos na nossa vibração, eu consigo, então, manter uma suavidade, digamos assim, quando a nossa energia não está em alta. Eu consigo manter uma leveza quando isso acontece. Eu consigo voltar rapidamente ao equilíbrio quando um problema aparece, quando algo inesperado acontece e que naturalmente faz com que a nossa energia oscile. Eu consigo retomar isso com mais facilidade. Então, essa oscilação é natural, essa oscilação é normal. É estranho uma pessoa que está o tempo todo sorrindo e dizendo que está tudo bem. Isso não existe, pode ser que exista, mas, diria assim, 90% dos casos, a pessoa está negando, rejeitando as dores que querem emergir. Então, é totalmente natural você manter esse padrão de oscilação no dia, no mês, no ano. O importante é buscar ferramentas para voltar ao equilíbrio mais rapidamente quando é necessário. A vibração de aspecto físico, mental e emocional afeta todas as outras, mude uma e terá impacto nas outras. Eu li já isso em alguns livros, né? Nós somos seres holísticos porque nós temos a esfera física, mental, emocional e energética. Nós temos essas quatro esferas, certo? Uma esfera impacta na outra. Então, se eu tenho um desequilíbrio físico, eu começo a ficar preocupado com aquele problema, eu começo a sentir dor, sentir medo da dor, por exemplo, ou sentir algum desconforto. A minha energia oscila, porque ela não está mais vibrando naquele padrão de equilíbrio. Então, uma esfera impacta na outra. Se eu sinto uma dor de uma perda, por exemplo, um fim de um relacionamento, que é um sentimento, os meus pensamentos começam a me atormentar. E agora? O que eu vou fazer? Eu estou sozinha. Será que eu fiz alguma coisa errada? E esse conjunto aqui de padrões impacta no nosso físico. Eu posso começar a ter dores, cansaço, aquela sensação de peso, dor de cabeça, enjoo. São sintomas que podem vir ali com desequilíbrio emocional e a energia sofre, certo? O que é importante que vocês entendam? Assim como as quatro esferas coexistem e uma impacta na outra de uma forma imensa, negativa, digamos assim, quando eu melhoro uma dessas esferas, ela tem um impacto também nas outras. Então, se eu faço nesse momento um tratamento energético, eu melhoro o estado físico, mental e emocional. Se eu mudo os meus pensamentos, começo a pensar de uma forma mais elevada, não diria positiva, mas mais elevada, buscando entender os aspectos, os aprendizados, como eu posso melhorar aquilo, isso vai impactar no meu emocional, na minha energia e no meu físico. Se eu começo a fazer um movimento físico, ou seja, se eu tomo um copo d'água, se eu respiro fundo, se eu vou fazer uma caminhada, se eu como alguma coisa que eu gosto, o meu físico irá impactar no emocional, mental e energético. Então, quando você tem algum tipo de problema que faz com que a sua vibração abaixe, você pode usar qualquer uma dessas esferas, realizar um impacto positivo sobre ela, para que reverbere, então, na vibração das outras esferas, fazendo com que a sua energia seja elevada. A vibração pessoal é afetada pelo mundo e por outras pessoas. Nessa perspectiva de energia, nós estamos ligados a tudo o tempo todo. E quando é tudo, é tudo mesmo. Aquilo que é material e aquilo que é imaterial. Ou seja, eu estou ligado a objetos, animais, a plantas, ao universo, e também aos pensamentos e sentimentos das outras pessoas. A nível de energia, eu estou sentindo tudo isso. E por isso que, às vezes, nós temos alguns tipos de sentimento inexplicáveis, né? De repente, está tudo bem, aí você sente uma tristeza, e aí você sente um medo, e aí você sente uma vontade de fugir, mas você não tem motivo para isso. E aí você pensa, meu Deus, por que isso apareceu para mim? Aí já pensa que tem um obsessor, alguma coisa, né? E não é, pessoal. Nós estamos sentindo a esfera coletiva. Entendem? Tanto que existe a ferramenta, né, de Axios Conscientious, que diz, devolva o remetente com consciência anexada, né? Quando você sente alguma coisa que você percebe que não é seu. É a energia das outras pessoas. Quando você entra num ambiente, e você sente que tem aquela energia densa, pesada, e aí você vai murchando, né? Isso daí é porque a energia daquele ambiente impactou em você. Por que nós corrigimos a energia no Feng Shui, por exemplo? Porque a energia do ambiente também impacta sobre a nossa energia. Então veja quanto é complexo manter a nossa energia em alta vibração, especialmente com tantos problemas que nós vemos aí no entorno, né? Porque nós estamos sentindo essa vibração o tempo todo. Quanto mais nós aprendemos a viver com integridade, ou seja, com equilíbrio entre o nosso pensamento, nosso sentimento e a nossa essência, quanto mais as nossas ações são congruentes com isso, mais equilibrado eu fico, e menos suscetível eu fico a essas oscilações de energia que chegam através desse campo de energia até nós. O quarto pilar, nossa vibração é uma escolha nossa a partir das percepções que sustentamos internamente. Esse resultado, que aparece nesse campo energético invisível, impalpável, é o resultado da forma como nós conversamos conosco o tempo todo, porque nós estamos o tempo todo conversando conosco, e da forma como nós sentimos, sendo que os pensamentos impactam nos sentimentos e vice-versa, certo? Então, treinar a auto-observação é fundamental para aprender a trazer esse campo para uma vibração mais elevada. Eu preciso observar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, mudar isso se for possível, e 90% das vezes é possível, mudar a conversa mental, a nossa mente é mestra em levar a nossa vibração para baixo, justamente porque ela traz muita informação desse campo. E aí, se nós começamos a pensar só naquilo que não é bom, só naquilo que não é favorável, só naquilo que não está certo, o nosso emocional vai sentindo, e a nossa vibração vai caindo. Então, é uma escolha pessoal, sim. Estamos batendo muito na palavra auto-responsabilidade, algumas pessoas ainda não entenderam muito bem isso, porque não entenderam essa dinâmica da vibração. Eu sou responsável pelo que eu penso e sinto, eu tenho domínio sobre isso, eu não tenho domínio sobre o que está acontecendo no externo, sobre o que outras pessoas pensam, sentem e fazem, mas eu posso ter o domínio sobre como eu vou pensar, sentir e agir. E é nessa esfera que eu consigo atuar para mudar a minha vibração. Então, eu preciso tomar posse desse meu poder de cuidar dos meus pensamentos e sentimentos para que a minha vibração se torne mais elevada. Tem aqui ainda o quinto pilar, quanto mais permitimos que a essência se manifeste, mais alta será a nossa vibração. Então, quanto mais eu consigo viver a minha verdade sem buscar atender a expectativa das outras pessoas, sem tentar fazer as coisas tudo certinho, como os outros querem, o certinho, quero dizer assim, andar dentro de um modelo específico que as pessoas colocam para nós como sendo certo, correto, né? E esmagando a nossa essência, nós não conseguimos ampliar a vibração. Então, quanto mais eu vivencio esse sentimento de liberdade, de ser quem eu sou, de ser espontâneo, de ser íntegro, de falar, sentir e agir de uma forma equilibrada, mas em congruência com quem eu sou, com a minha verdade, como é que eu sei o que é a minha verdade? É quando você sente aquela paz no peito na hora de fazer uma escolha, aquela paz no peito na hora de fazer um movimento, na hora de realizar algo que precisa ser realizado, mas de que forma você vai realizar aquilo, né? Será que você vai realizar como as pessoas querem ou como você sente que faz sentido para você? Então, é isso que precisa ser analisado na hora de fazer os seus movimentos. Isso está me aproximando da minha verdade, de quem eu sou de fato, isso está me afastando. Eu estou correspondendo às expectativas alheias ou estou fazendo o que eu preciso fazer, destituído dessa expectativa e sentindo, sendo orientado pelo meu coração. Isso faz com que a nossa vibração se eleve quando eu sou parceiro, quando eu sou apoiador, quando eu sou congruente realmente com aquilo que eu sou internamente de verdade. Certo, pessoal? Então, comecem a observar esses cinco pilares no dia a dia de vocês, né? Para que vocês possam manter a vibração cada vez mais elevada e mantendo esse campo que, ao invés de receber interferências externas, é o campo que causa transformação positiva na vida das outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e, lembrando que eu tenho atendimento com tarô para autoconsciência, cursos online e tudo está aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!